É chegada a hora, meus amores! Eles já estão no Clube Alvorada! É um, é dois, é três! Bruno de André é o homem mais meigo, bem dotado, potente de toda a face da terra. Nossa, tá empinadinho. Como é que eu tô, pai? Você está deslumbrante. Mas você não vai me apresentar, amiguinha? Essa é a Tietê. O pai perguntou de você. Ai, não me estraga o dia. Acho que arrumei o serviço. Mas não é aquilo. Claro que não. Ô, Regina, vou meter a mão na cara dessa vaca, hein? Então venha! Ao homem mais tesudo do Brasil! Como tem que chegar no trampo aí? Te interessa. Tudo que é seu me interessa. Viva seu maratão, só tudo! Você é a única coisa que me soprou nessa vida. Cadê seu pai, moço? Vocês fizeram ele viver que nem um rato, se escondendo de tudo. Você conhece um tal de doutor Vargas? Você é o meu poder. Você está desconfiado em que eu faço programa? Se meu cliente estivesse atrás de uma prostituta, ele ia logo escolher uma proletária com as unhas que você tem, meu bem. Me leva agora! Me leva! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto